A Bíblia abra comigo no livro de Segundo a Reis, capítulo 24 Segundo a Reis, capítulo 24 Imagina bem o Senhor Jesus em tantos lugares que Ele poderia estar O Espírito Santo em tantos lugares que Ele poderia estar Ele escolheu estar nessa manhã com a gente Antes mesmo de a gente acordar, Ele já tinha preparado o céu, o sol, a luz, o vento E a gente está aqui nessa manhã, sentindo a presença dEle, obrigado Jesus Nós precisamos de Ti Amado, Segundo a Reis 24 Amém? Diz assim Durante o reinado do rei Joaquim Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém Joaquim rendeu-se e teve que pagar-lhe tributo durante três anos Depois rebelou-se O Senhor enviou bandos de caldeus, amareus, arameus, noabitas, amonitas contra Judá Afim de destruir a nação Tal como o Senhor tinha avisado pela boca dos profetas Que aconteceria Amém? Não havia dúvida de que esses ataques caíram sobre Judá Mandado pelo Senhor Que decidia castigar duramente Judá Varre-lo para longe Da sua vista Devido aos muitos pecados de Manassés Pois tinha Enchido Jerusalém de sangue E por isso o Senhor não quis perdoá-lo Meu Deus Forte Amém, gente? Glória a Deus Se você puder fechar os teus olhos Espírito Santo Pai Em nome de Jesus Que essa manhã O Senhor possa trabalhar ao nosso coração Falar ao nosso interior Pai, nós precisamos muito ouvir a Tua voz Necessitamos de ouvir a Tua voz Que o Senhor possa usar, Senhor, a minha vida Que o Senhor possa trabalhar nesse lugar Fica à vontade Porque esse lugar é Teu, Jesus Pai, que essa manhã Venha ser uma manhã tão preciosa Na Tua presença Em nome de Jesus Que assim seja Amém Queridos, olhem pra mim aqui Amado, hoje nós vamos falar Eu quero usar esse contexto aqui Pastor, o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui? Você lembra? Sempre, sempre A nação, o povo de Deus Era levantado por Deus Em alguma situação Mas de repente Por causa de alguns detalhes Que não são tão pequenos Detalhes como idolatria Prostituição Prostituição Mentira Pecados Iniquidades Coisas assim Tiravam o foco Tiravam eles do centro Que era Deus Colocavam eles agora À margem de qualquer erro De qualquer coisa De qualquer ataque espiritual Sempre foi assim com a nação de Israel Uma hora estava bem Outra hora começava a idolatrar A buscar outros deuses A querer coisas Que Deus não queria Que eles estivessem Uma delas Que entrou muito Profundamente Dentro da nação de Israel Foi o orgulho Foi por ele Que Ezequias Abre o templo Imagina bem Um rei Recebe uma visita De um inimigo Ele abre A porta do palácio E ele mostra Todos os tesouros Tudo Olha isso aqui Aquilo ali Aquilo lá Ele mostra tudo O que tinha dentro O profeta chega lá E fala assim O que você fez? Eu mostrei tudo Eu não tenho nada a esconder A ninguém Agora eles vão tomar de você Você se tornou orgulhoso Achando que todas as conquistas Eram suas Agora você vai ver Deus vai enviar pessoas Para cá Vai destruir tudo isso Porque ele não quer destruir Os teus bens materiais Ele quer destruir A raiz do orgulho Que há em você Isso foi uma profecia Liberada por Isaías Para o rei Ezequias O tempo passou Preste atenção Se não você não vai entender O tempo passou E agora Estava no reinado de Judá Estava Joaquim Deus agora envia tropas Deus usa o inimigo Deus usa Nabucodonosor Deus usa o inimigo Para entrar dentro da nação Agora de Israel E fazer o que? Vamos tomá-la E o que eles fizeram Pastor? E agora a gente vai começar A entrar no que Aquilo que Deus colocou No meu coração Eles chegaram lá E eles não prenderam Todo mundo Eles não fizeram Um calabouço E botaram todo mundo Preso E saquearam a cidade Não foi assim que eles fizeram As tropas entraram dentro Enviadas por Deus O inimigo chegou Se juntou com outras nações E eles entraram Ali para dentro Quando eles entraram Ali para dentro As pessoas ficaram livres Mas o rei se tornou Um rei vassalo O que é um rei vassalo Pastor? Rei vassalo é um rei Que é dominado Por outro rei Tudo o que ele faz Vem de ordem De outra pessoa Agora Nabucodonosor Falou assim Vocês só vão fazer O que eu mandar Vocês fazerem E aquele rei Ficou assim Amordaçado Com medo Que prisão Que ele estava Pastor? Era uma prisão Física Aquele povo Que estava dentro Ali Era uma prisão Física Pastor? Não Não era uma prisão Física Era uma prisão Emocional Era medo Que eles colocaram No rei A ponto do rei Não poder fazer nada Fica assim Três anos Três anos O rei ficou Sobre domínio De Nabucodonosor Tudo o que ele fazia Ele tinha que dar Ouro Prata Pertences Tudo o que ele fazia Ele tinha que dar O interesse De Nabucodonosor Não era botar eles Na prisão física Era aprisionar eles Emocionalmente Para que eles pudessem Trabalhar para o inimigo Como se aquilo fosse normal Nessa manhã Nós chegamos No eixo da mensagem Onde eu quero falar Assim como esse homem Estava aprisionado Emocionalmente Assim como esse rei Estava aprisionado Emocionalmente Muitos de nós Achamos que o inimigo Quer atacar apenas Naquilo que estamos vendo Nas coisas visíveis E até Muitas vezes Perdemos a noção Nos desnorteamos Porque ele atacou Alguma área Muito visível Mas o interesse dele O intuito dele É te atacar Emocionalmente É pegar você Por dentro Pegar os teus sentimentos Fazer você escravo De si mesmo Escravo do teu coração Escravo do teu sentimento Escravo Por quê? Porque se ele atacar Você emocionalmente Fisicamente Você vai fazer tudo Que o inimigo quer E aí eu falo assim Nessa manhã Nós cantamos Eu sou livre Há liberdade Nesse lugar Eu sou livre Pastor Eu aceitei Jesus Eu sou livre Mas Será que a gente Está vivendo Só uma falsa liberdade A Que quando olhamos E observamos A nossa vida Nós estamos igual Esse rei Um rei vassalo Que vive Uma falsa liberdade E tudo que passa Por ele Ele tem que dar Para alguém Tudo que passa Por ele De conquista De vitória Ele tem que dar Satisfação Para alguém Quem está Se satisfazendo Com a tua vitória Muitas vezes Você acha que é Deus Olha eu estou vitorioso Na verdade você está Entregando para o inimigo Todas as tuas conquistas Três anos Israel Judá sendo saqueado Três anos Judá sendo saqueado E o povo Livre Dentro da cidade Eu sou livre Mas a finança Não muda Olha para mim A finança Não muda Casamento Não muda Sentimentos Não mudam Relacionamentos Não mudam Só pioram O que está acontecendo Pastor É um cativeiro Emocional Algo que o inimigo Consiga implantar Dentro da tua mente Num lugar Que as pessoas Não tem acesso Você sabe Dos cativeiros Emocionais Pastor Mas por que Deus permitiu E o próprio Deus enviou Como forma De castigo O interesse De Deus Não é matar O interesse De Deus Não é destruir Eu e você É nos alertar Nos mostrar assim Olha Há uma direção Pelo caminho Que vocês estão indo Vai ser caminho De dor Vai ser caminho De tristeza Vai ser caminho De derrota Vocês vão por aí Nós vamos Por aqui Então Inevitavelmente Pelas consequências Que nós tomamos Pelas atitudes Que criamos Inevitável Vai vir consequências Sobre isso E aí nós não sabemos Por que estamos vivendo Um problema hoje Mas talvez Esse problema Foi causado Há 10, 15 Um ano atrás E a gente acha Que é agora O ataque espiritual Está sendo agora Mas na verdade A gente não tem noção De tanta coisa ruim Que já plantamos Um exemplo é Que nós falamos assim Pastor Eu sou dizimista E nós queremos Que a vida financeira Mude agora Mas e antes Quando eu não fui Quantos anos De vida que eu vivi Para trás Da que eu vivi Sendo cristão A Bíblia diz Que pelos pecados De Manassés Que derramou Sangue inocente Pelo um rei Que era um rei sanguinário Que trouxe idolatria Para dentro de Israel Para dentro de Judá Um rei Que fazia tanta maldade Uma geração Começou a sofrer Uma geração Começou a viver Dentro de um cativeiro O rei agora Que assumiu Já assumiu Sobre um domínio De Babilônia Nabucodonosor Já veio e falou assim Tudo que vocês fizeram Agora Vai ser sobre o meu controle Irmão Você tem noção Que há uma geração Que possivelmente Pode nascer Dentro de cativeiros Pode nascer Aprisionados Por quê? Porque são heranças Manassés Deixou uma herança Espiritual Uma herança Em cima Daquele reinado E os próximos reis Que assumirem Eram reis Que estavam Debaixo Daquele legado De sangue E a gente Muitas vezes Eu e você Ficamos assim Por que eu estou Passando por isso? Por que eu vivo isso? Porque a gente Muitas vezes Desconhece Desconhece A nossa raiz Desconhece Da onde Que nós viemos Da casa Que viemos Da família Que viemos Dos casamentos Que viemos Das alianças Que fizemos Irmão Uma aliança O peso De uma aliança A aliança É muito forte Deus constitui O relacionamento Com o homem Através de uma aliança Agora imagina Quando isso é rompido Não tem A gente acha Pastor Mas como que Irmão A gente tem que começar A observar A nossa vida Todos os dias Pela manhã A Bíblia diz Que a misericórdia Do Senhor Se renova Por que que se renova? Por que que se renova? Pastor Ele é um Deus De misericórdia Por que as misericórdias Dele se renovam? Porque a gente não está A gente acha Que a gente não tem pecado Dormiu Acordou Nossa Eu não tenho nenhum pecado Os pecados não zeram Quando dormimos O pecado de ontem Se a gente não Remir ele Não renunciar Não deixar na cruz Ele ainda vai estar De manhã O Senhor Eu ainda te perdoo Eu ainda te amo Eu ainda estou disposto A te levantar De onde você está Mas preste atenção O diabo não está Nem um pouco Preocupado Em prender Você fisicamente Assim como O rei de Judá Joaquim Ele não estava Nem um pouco Preocupado Em prender Joaquim Fisicamente Não é esse o interesse De Satanás O interesse dele É que Te prender emocionalmente Porque se ele Escraviza tua mente Ele faz o teu corpo Viver Eu sempre ministro Aqui No Espírito O Espírito É a essência No Espírito É quem somos De verdade O Espírito Que Deus colocou Dentro de nós É um Espírito Que tem uma essência Que vem dele Algo que é Nós somos O que o Espírito De Deus Colocou em nós A nossa identidade Verdadeira É o nosso Espírito Mas onde é que se transforma Onde é que se Se muda tudo isso Pastor Quando começa a chegar Na alma Nos sentimentos Nas emoções Por isso que o diabo Não vai tocar Só no teu físico Por quê? Porque tocar no teu físico Você consegue resolver rápido Mas se tocar no teu emocional Você pode ter tudo na tua vida Você ainda não se sente bem Você pode ter o melhor carro Melhor casa Dinheiro Saúde Você ainda se mendiga Você ainda se coloca pra baixo Você ainda acha Que você não é ninguém Por quê? Porque o cativeiro emocional É tão forte E o diabo sabe Te conhece, irmão Conhece os gatilhos Que vão te usar Pra te deixar novamente Ali dentro Você pode estar com a chave Na mão Pra sair daí De dentro desse cativeiro É o diabo liberar um gatilho Você volta novamente Lá pra dentro Por quê? Porque a mente do ser humano Se não ser tratada Vai se transformar No pior inimigo Do ser humano Porque é aqui dentro Que ela fala Que você não é importante É aqui dentro Que soa Dizendo que você não é capaz Que você não vai vencer Que você não tem condições Não é lá fora Quem é que chegou pra você E falou assim Não, você não vai conseguir Tem alguém que falou isso pra você? Teve alguém que botou o dedo Na tua cara E falou assim Você não é ninguém Você não vale nada Teve alguém que fez isso? Ou foi você mesmo Que falou pra você aqui dentro Nesse cativeiro emocional Porque se ele prender você Aqui dentro Aí fora Você não conquista nada Por quê? Porque você já está aprisionado No campo da sua mente E tudo que você faz Por mais que você ache Que é vitória Por mais que você ache Que é algumas conquistas Tudo que passa por você Você está dando Na mão do inimigo Há uma falsa liberdade Irmão, nós cristãos Que estamos em Cristo Nós não podemos viver Esse tipo de vida Vou falar mais uma vez Irmão, olha pra mim Por favor Por favor Eu não estou brincando aqui, gente Não estou brincando aqui Eu não estou aqui porque Porque pra mim isso aqui não é um esporte Não é um esporte Estou aqui porque Vocês são pessoas E vocês têm sentimentos E a Bíblia diz que Quem discerne Quem é do Espírito Discerne As coisas do Espírito Discerne as coisas da carne A gente consegue ver Que pessoas em cativeiro emocional Pessoas aprisionadas Mas é a mesma coisa Chegar pra alguém e falar assim Você está preso A pessoa Ah, eu não estou Ela não entende Por quê? Porque os gatilhos São tão fortes Dentro da mente Que não conseguem se desprender Aí o diabo usa de tudo Pra tirar a tua atenção Porque ele não quer Que você escute O que eu estou falando aqui Porque o prazer dele É ver você derrotado É ver você caído Você não sabe a batalha A luta espiritual Que é pra estar aqui pregando Sobre batalhas na mente Porque tudo começou Não foi num campo físico O diabo se rebeliou aonde? Num campo espiritual Num lugar que não era físico O pecado começa aonde, irmãos? Começa na atitude Ou começa no pensamento As coisas erradas que cometemos Começa aonde? Começa aqui dentro Então esse é o lugar Que ele vai trabalhar Momentaneamente Diariamente Todos os momentos Então, quando a gente fala Irmãos, nós estamos Num cativeiro emocional O diabo, opa Você acha que ele está preocupado Se tem cinco pessoas aqui dentro Se tem duzentas Pra ele escravizar uma pessoa Pra ele é uma geração Quando ele começou a introduzir Dentro de Israel Dentro de Judá Idolatria Pornografia Quando ele começou a introduzir Dentro daquele reinado Que Manassés começou a se tornar Um rei muito violento Derramamento de sangue Ele corrompeu uma geração Por causa de um homem Quando Deus olha pro ventre De uma mulher Ele não veja duas crianças Ou uma criança Não, ele veja uma geração Nascendo Por isso que há fases Da nossa vida De um a quatro De quatro a seis De seis a oito Que os nossos sentimentos Vão mudando Conforme a idade Você já viu uma criança Tipo da mãe da Lívia Aqui? Tudo que ela pega O que ela faz? Na boca Por que na boca, pastor? Porque na idade dela É o lugar que ela mais sente Prazer é na boca E isso vai mudando com a idade E o diabo sabe disso Se eu sei Você acha que ele não sabe? Então por que ele faz isso, pastor? Por que ele toca? Ele toca na tua infância Tem pessoas aprisionadas Em cativeiro Desde a sua infância Desde os dois anos de idade Três anos de idade O diabo sabe que naquele momento Ele podia te tocar Tinha uma legalidade Sobre a tua geração Tinha uma legalidade Sobre a tua geração Ele tocou Pessoas foram abusadas Pessoas foram violentadas Emocionalmente Fisicamente E quanto mais nós crescemos O espaço vai diminuindo Pro cativeiro E ele não se rompe Ele só aumenta Ele precisa ser remido Entregue na cruz Esse cativeiro Só tem uma chave Se chama Jesus Não tem como eu sentar os pés Nessa porta Não tem como eu querer quebrar E sair dali dentro Por violência Não existe Emocionalmente, irmão Emocionalmente Algumas Algumas fases Da nossa vida Da nossa idade Até os 18 anos Nosso cérebro ainda está em construção Algumas coisas ainda estão em formação E é nesse período Que o diabo Entra com muita violência Os maiores traumas Que você viveu Não foi na tua Na tua fase adulta Fala pra mim Um trauma que você viveu Se você perder alguém Na tua fase adulta Você supera E continua a sua vida Mas dificilmente Alguém Quando perde alguém Na sua infância Vai ser uma pessoa normal Ele sempre vai ter Alguns pensamentos Por quê? Por quê? Por quê? Porque fere o sentimento E abre-se uma brecha Nos teus sentimentos Na tua mente Então emocionalmente, irmão Nós precisamos ser pessoas sadias Sabe por quê? Que o diabo Ele fala assim Ah, eu vou investir Nessa área aqui Que é uma área financeira Ou vai quebrar tal coisa Ou vai dar uma coisa errada Ou sei lá Dar alguma coisa errada Na tua vida Pra quê? Pra que você mude o foco E comece a resolver Aquele problema E eu não estou falando aqui Pra nós não resolver problemas Nós precisamos resolver problemas Mas aprenda comigo Aqui nessa manhã Três anos O rei Joaquim Ficou debaixo do domínio De Nabucodonosor O rei da Babilônia Pastor, o que que acontece? Ele se rebelia Ele começa a falar assim Eu vou lutar contra esse cara aí Eu vou levantar As poucas pessoas Que me sobraram E eu vou me levantar Contra o inimigo E nós vamos vencer Nabucodonosor O que que aconteceu? Deus viu que ele ia fazer isso Envia novas tropas E agora eles não estão mais presos Só emocionalmente Agora eles foram presos Em cativeiro fisicamente Eles ainda não entenderam Que precisavam ser curados Três anos Deus deixou um rei Num cativeiro emocional E agora 70 anos Num cativeiro físico E aí a gente começa a pensar assim Você acha que A gente Não vai passar problemas A gente não entender O que Deus quer com a gente Por que que a gente se torna Tão resistente Quando fala Quando a gente fala assim Irmão, você precisa liberar Perdão pro abusador Aí você se trava Quer ver pra homem Falar que foi abusado Parece que fere a masculinidade E o diabo sabe Que fere a masculinidade E aí o diabo faz você Ficar calado Amordaçado E você fica calado O que que isso vai gerar Pastor Vai gerar agressividade Rebeldia Vai gerar muita coisa Senão precisava de duas horas Mas o diabo sabe Personalidades Ele conhece Então ele toca Se tem a legalidade Ele toca Então não adianta Assim como o rei Tentou fazer da força dele Do jeito dele Não adianta Pastor O que que eu tenho que fazer então Eu tenho que reconhecer Qual é o cativeiro que eu estou É emocional Qual é o tipo de cativeiro que eu estou O diabo tem me aprisionado Pastor Eu estou vendo isso O diabo está trabalhando O inimigo está trabalhando Para Deus agora Pastor Quer dizer que Deus usa o diabo Você acha que o diabo é livre Você acha que o diabo faz o que ele quer Não O diabo faz o que ele quer Não, não faz não A Bíblia diz que ele só age Na legalidade Ele é um legalista Ele não pode tocar Se não tiver legalidade Deixa eu tocar Senhor O teu servo joga Não é Eu vou lá e toque Deus Não, você não vai Só vai se eu deixar Então em nome de Jesus Irmão Identificamos o cativeiro Sabemos onde estamos agora Reconhecemos agora O lugar que estamos E o que eu preciso Pastor Eu preciso liberar A porta desse cativeiro Como que eu libero A porta desse cativeiro Pastor Chamando Jesus Jesus me ajuda O que Jesus vai falar Perdoa Essa porta é aberta Com perdão Essa porta é aberta Com renúncia Remissão É no meu sangue Que você sai desse lugar É no meu sangue Que você consegue sair Desse ambiente Que você está Bom, eu não sei Mas nós precisamos Entender isso Na nossa vida Você conhece pessoas Que aos teus olhos São bem de vida Tem tudo Mas sempre falam assim Nada dá certo pra mim As coisas não acontecem pra mim Eu não sou ninguém Sempre se vitimando Você conhece pessoas assim O cativeiro dela Não é físico O cativeiro dele Não é físico O cativeiro dele Está aqui Enquanto a gente Não saber lidar Com isso que está Aqui dentro da nossa mente Ela vai trabalhar Pra te ferir Pra te escravizar Porque tudo que o diabo quer É frear O que está acontecendo No teu espírito Faz dois anos Que estou à frente já Vai fazer dois anos em maio Da Somos Filhos E mais de três anos Que eu venho falando A respeito de paternidade Falando que nós temos Um espírito Que clama a Abba Pai Que nós temos um espírito Que Deus enviou O espírito dele Ao nosso espírito E isso testifica Que eu sou um filho Que eu tenho direito A herança Que eu não tenho que estar Comendo, mendigando Coisas dos outros O que sobra Que Deus tem um lugar Preparado pra mim João 14,18 Diz que ele foi pro pai E ele fala Mas eu não vou deixar Vocês órfãos Vou deixar o Espírito Santo Meu Consolador Meu Ajudador Então ele tem a preocupação Com a orfandade Mas a mente Bloqueia Tudo que nós recebemos No espírito Porque se ele conseguir Criar esse cativeiro emocional Você pode receber Que é filho Mas na tua mente Ele está falando assim Ninguém te planejou Você nasceu por acaso Você não é filho Você não é amado Te abandonaram E aí você fica É, realmente Isso vai ter efeito aonde? Vai ter efeito no espírito? Não, porque o espírito Que Deus enviou Não vai mudar Não vai evoluir E se transformar Em um pokémon Não O espírito Nós somos filhos Recebemos nas emoções E onde é que vai interferir? No físico Corpo, alma e espírito O espírito eu sou filho Na alma E nos meus pensamentos Eu estou recebendo a informação Que eu sou rejeitado Que eu sou humilhado Que eu sou fracassado Que eu sou isso Que a minha família não me quis Que eu sou fruto de um adultério Que não sei o que Inúmeras Informações Aí você pega tudo isso E fala É verdade Pronto, anulou tudo Que você recebeu no teu espírito Aí o culto Já é só mais um culto Que você está dentro De um cativeiro Tudo que passa por você Não é pra você Parece O diabo bloqueia Tanto a tua mente Que parece que O que eu estou pregando Não é pra você Você fala assim Fulano tinha que estar aqui Pra ouvir Não, é pra nós É pra mim E pra você Que estão aqui Se Deus quisesse Que eu pregasse isso Num estádio Ele tinha promovido Isso já Então Ele quer Sarar nós aqui Então em nome Jesus irmão Então o que eu recebi No meu espírito O espírito é a verdadeira liberdade Verdadeira liberdade É o que Deus declarou Sobre mim Eu sou um filho Amado do Pai Pronto Onde é que começa o cativeiro? Na alma O cativeiro é na alma Aí você acha que você é livre Você pode cantar Dentro do cativeiro Você pode Pular dentro do cativeiro Você pode tentar fazer um monte de coisa Dentro do cativeiro A única coisa que você não consegue fazer É se alimentar como filho Ter direitos de filho Porque um cativeiro é um cativeiro Meu irmão Aí vai se refletir aonde? No teu corpo Nas coisas físicas Que você vê Nós poderíamos estender Essa mensagem Para muito longe Nós poderíamos falar assim O teu corpo físico Você deita no melhor colchão Você come a melhor comida Você tem o melhor carro Mas eu não vou entrar nesse detalhe Aí você olha assim Ah o pastor Ele Todo dia Eu luto Para que esse cativeiro Não me aprisione Que a gente que está aqui Não é super herói Longe disso Nós também Para mim poder falar De um cativeiro É porque eu já estive dentro de um E eu sei o quanto é difícil Sair dali Pode alguém falar para você Não Você é amado Você é amado Mas se você não lutar Dentro de você Para romper isso Vai ficar ali Então em nome de Jesus Amado Eu queria nessa manhã Orar com você Se você pudesse colocar de pé Nós vamos fazer uma oração Simples hoje aqui Vamos fazer uma oração Simples Uma oração tranquila Essa oração Eu vou te ajudar em oração Porque eu não posso dar uma ordem E tirar você daí Eu não tenho essa autoridade Eu tenho Eu não posso puxar você daí De dentro a força Eu não posso Mas eu posso Nessa noite Nessa manhã Em nome de Jesus Te ensinar A ter essa autoridade Eu queria que você fechasse Teus olhos Por um instante E junto comigo Imaginasse esse lugar Imaginasse o lugar A qual o inimigo O inimigo tem preparado E que você está aí dentro Tentando Sair de todo jeito Tentando vencer Tentando romper Sonhando para que as coisas Dê certo Mas você não consegue Sair daí Nessa manhã Eu queria te convidar A visualizar esse lugar A visualizar esse ambiente Só que esse ambiente Irmão Tem coisas aí dentro Que só você sabe O porquê desse ambiente O porquê que eu vim parar Nesse lugar O porquê que eu estou dentro Desse ambiente Eu queria que você Ouvisse a minha voz Mas não a minha Escute o Espírito de Deus Falando com você Nessa manhã Dizendo Filho Tem um jeito De sair daí Tem um único jeito De você romper Esse lugar E você realmente Se tornar livre Não foca os teus olhos Na grade Não foca os teus olhos Nessa tranca Você tem que olhar Além dessa cela Olhar pra mim Olhar pra Jesus Eu te dou condição Eu te dou condição De sair desse lugar Te dou autoridade Pra que você rompa Esse lugar Mas é em mim Você consegue Não é só porque você quer Mas é em mim É em Jesus É no sangue dele É renúncia É renúncia Pra que você saia Desse ambiente Hoje Talvez Você fale assim Eu perdoe Eu perdoe Eu perdoe Eu não quero Ficar aprisionado Nesse lugar Eu perdoe Não importa se foi um Diz liberdade Aqui Receba nas tuas mãos Essa autoridade Espírito Santo Espírito Santo É o sangue dele Tira você desse lugar Diz liberdade Espírito Santo Espírito Santo Sim, há uma liberdade Querido Há uma liberdade Que Cristo tem liberado Sobre você Você não nasceu Pra comer migalhas Eu sou teu lar No cativeiro Você não desfruta Da posição de filho Eu sou teu lar Deus quer romper Esse cativeiro Mas esse cativeiro Precisa ser rompido De dentro pra fora Eu sou teu lar Não quebrar de fora pra dentro É de dentro pra fora Ele começa hoje Nessa manhã Uma luta interna Dentro de você Aonde carne Milita contra o Espírito E o Espírito Sempre vai vencer Querido Não deixe as coisas Da carne As coisas do teu pensamento Vencer você O teu perdão É completo Sim, em nome de Jesus Nessa manhã Nessa manhã Ele será minha alma Rápido, querido Nessa manhã Deus preparou Essa manhã Ele será minha alma Pra te segurar Você nas mãos E tirar você De dentro desse cativeiro É completo De dentro desse lugar Ruim, frio Ele será minha alma Ele será minha alma Sim, Jesus Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Querido, você consegue levantar Tuas mãos Isso, levante as mãos Vai Louve a Ele O Pai procura os verdadeiros Tua casa Tua morada Eu sou teu lar Quem habita não divide lugar com trevas A luz não vai dividir lugar com trevas, querido Então seja casa, seja morada Vem habitar, Senhor Vem habitar, Senhor O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele será minha alma Sinta Ele sarando você Ele será minha alma Sinta Ele sarando você nessa manhã O teu perdão é completo Sinta Ele sarando você O teu perdão é completo Dizendo, filho Se esse lugar não foi feito pra você Esse lugar não foi feito pra você O que eu tenho pra você é uma liberdade É uma liberdade É desfrutar É liberdade Sim, Jesus Sim, Jesus O Senhor Jesus nessa manhã nos ensinou Que nele nós conseguimos sair desse ambiente Desse cativeiro Desse lugar de aprisionamento De prisão emocional Ele nos ensinou que nessa manhã A gente consegue sair desse lugar Quando você entender Que essa batalha acontece aqui Quando se levantar alguma coisa na sua vida Eu vou dar exemplos básicos aqui Básicos Aconteceu um problema financeiro Que você não esperava Tirou toda a tua estrutura O problema financeiro Encarretou em briga familiar Que vai acarretar possivelmente Em destruição do pensamento Das crianças Dos filhos Em separação Isso tudo acontece Esse é um problema Bati o carro Outro problema Perdi o emprego Outro problema E a gente Quando não tem uma maturidade A gente Não quer que é ruim Não ter maturidade Deus fala Deixa vir as minhas criancinhas Então assim Pra Deus Não, vocês não sabem pra Deus Mas muitas vezes Falta pra nós entendimento Então antes de resolver qualquer coisa O Senhor me traz entendimento Me ajuda Pra não cometer erros E não fazer do meu jeito Então quando vem coisas periféricas O inimigo quer o que? Ele tá tentando aprender Ela tá tentando aprender Eles vão aprender Como viver em liberdade De fato E vão desfrutar Do melhor dessa terra Então eu vou colocar um problema Pra quê? Pra mudar o foco Não que ele tem domínio Sobre o teu corpo Ele tem domínio Sobre esse cativeiro Então se ele trabalha aqui Reflete no corpo Então o que nós temos que lutar É só resolver problemas do corpo Já notou que faz dez anos Que você tá repetindo a mesma coisa? O problema financeiro Só mudou de nome Era Casas Bahia Agora é Magazine Mas é a mesma coisa Então Tô dando exemplos aqui Então o que a gente tem que fazer? Sair do cativeiro Pra parar de refletir no corpo Pra mente ficar livre Pra desfrutar do que recebemos No espírito Eu sou um filho A mente tá livre Então a mente vai falar assim Não, eu sou um filho amado do pai E agora o corpo vai começar o quê? A desfrutar da paternidade Pronto Então assim Lute com isso Tem alguma coisa de errado na minha vida? Não saia dando chute Quebrando tudo Não adianta Não é por força Não é por violência Por isso que a palavra diz Romanos 12,2 Não vos conformeis com esse mundo Não se conformar com o quê? Com esse mundo Com esse século Com o que tá acontecendo Mas o quê, pastor? Mas renovai O quê? O vosso entendimento Pra quê, pastor? Pra desfrutar Da boa, perfeita De agradável Vontade De dentro Então tá aqui dentro Irmão Tá aqui dentro Então antes de qualquer coisa Eu vou dar um chute Eu vou quebrar tudo Não quebra nada Para Se precisar ficar quieto Uma hora Fica Pensa Não resolve na hora Não resolve de cabeça quente Espera O que Jesus faria Você olha pra mim Ah, o pastor faz sempre assim Irmão Eu tô me aperfeiçoando Eu não sou perfeito Você acha que eu também Comento coisas erradas Que depois eu falo Pai, não era pra ter feito isso Não era pra ter feito isso Por quê? Porque eu não sou perfeito Irmão Se você não vê A imperfeição que eu tenho E aprender a lidar com isso Você vai me julgar Por perfeito Eu não sou Eu tô o quê? Aprendendo Você tem que olhar pra mim O que o pastor tá? Pastor, tá mancando Por quê mancando, pastor? Porque eu também tenho falhas Mas aquilo que Cristo faz em mim E aperfeiçoa em mim E que eu aprendo Que é bom Que mudou minha vida Receba Amém Então nós temos que o quê? Ouvir Escutar E depois tomar uma decisão E é isso que a gente tem que aprender a fazer Já errei muito por não fazer isso Mas a partir dessa manhã Em nome de Jesus Vai ser assim Eu creio Eu creio que você também Amém, gente? Que coisa linda que Deus preparou pra nós Nessa manhã Amém 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 Amém